Agora, um dos meus maiores sonhos é simplesmente ter o Pelé 99 no time junto com o Cristiano Ronaldo 99. Ah, é uma missão muito difícil, eu sei, mas vamos tentar, gente. Já deixa o like aí pra dar aquela força. E olha só, manos, eu posso até pegar esses caras brabos aqui, mas aí eu vou usar a posição de atacante. E eu tô na esperança de conseguir o Cristiano Ronaldo de cara, tipo agora. Será que rola? Vamos ver, rejeitei o Cantona. Tá, veio o Fernando Torres. Tudo bem, tudo bem, era o CR799. Galera, vocês estão ligados que o Brasileirão tá pegando fogo e na Blaze você pode fazer sua pós-esportiva. Mas lembrando, é para maiores de 18 anos e se você não curte, é só você pular essa parte também. Para achar a parte de a pós-esportiva na Blaze é fácil. No site inicial tem aqui, ó, Cassino Esportes, vem Esportes e vai carregar milhares de esportes e eventos e jogos que estão rolando pra você fazer a sua pós-esportiva. Tem beisebol, tem basquete, tem Fórmula 1, tem futsal, tem, claro, Copa do Mundo feminina, tem Libertadores no 23. Mas pra hoje eu vou aqui de Brasileirão e vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer uma aposta no Botafogo. Eu vou fazer uma aposta simples, tá, que o Botafogo vai vencer o Coche. O jogo é no Rio, então eu acredito que o Botafogo vai conseguir a vitória. Depois de você apertar aqui, ó, eu apertei, no caso, na vitória do Botafogo, que tá pagando 1.62, abre o boletim de aposta e aqui eu posso botar o valor que eu quero. Eu tô com um total de 4.112, eu ganhei minha última aposta e já vou mostrar pra vocês. E eu vou apostar aqui mil na vitória do Botafogo. Se eu vencer, o meu retorno possível é de 1.620. Eu venho em apostar e já sai aqui do meu montante, ó, ficou 3.112. Depois eu venho aqui em minhas apostas e tem todo o meu histórico aqui. A última aposta que eu mostrei pra vocês foi na Copa do Mundo feminina. Eu apostei na vitória de Portugal e Portugal ganhou, então eu ganhei uma graninha. E agora vamos ver se eu vou ter sorte com o Botafogo. Se você quiser fazer parte do seu primeiro depósito, usa o cupom LOOK pra você ganhar um super bônus de boas-vindas. Lembrando que eles têm suporte 24 horas no site oficial, aqui embaixo. Então se você tiver algum problema com a plataforma, é só vir aqui e tentar resolver com eles. 7 dias na semana, 24 horas. Vem aqui no suporte que eles vão te ajudar. Lembrando também que tem depósito via Pix, então é muito rápido você depositar pra começar logo a sua aposta suportiva. Mais uma vez, para a maior de 18 anos, muita atenção com o seu dinheiro. Isso aqui é entretenimento. Se você não pode fazer isso, não tem dinheiro pra fazer isso, não faça. Beleza? E boa sorte, Botafogo, pra ver se a gente vai conseguir ganhar mais essa aposta. Vamos lá pra ponta direita e vamos ver o que o Doniê vai trazer. Opa! Pera que promete. Henry 98, Fernando Torres, Pelé 99 agora. Doniê. Poderia vir, né? Poderia vir. Vamos de Barnes. O Kivara tem a cartinha Tots, então vamos de Barnes. Trio Icon, legal, tá? Mas ainda quero aquele meu sonho. Agora eu atualizei meu sonho. Imagina. Henry 98, Pelé 99 e CR7 99. Vai ficar um ataque dos sonhos. Mas, como eu disse, eu acho que é complicado. Pra Meyuga, vamos com o Verratti, que pode estar indo pra Arábia Saudita na vida real. Que doideira, né, mano? O mercado árabe tá doido demais. O próximo meio do Campo Central aqui foi triste, mano. É, vou pegar aqui o nosso amigo Mayer. Vamos pra Zague. Não se esqueça, hein, que eu vou fazer um sorteio do EA Sports FC 24 quando o jogo lançar. Então, me segue no Instagram. Blank, segurando a taça, já deu a dica pra vocês. Segue lá, Lucas 10 Cordeiro. Tem o link na descrição. Bora lá. Quando lançar o jogo, eu vou fazer esse sorteio, tá? E vai ser mais de uma versão do jogo. Fofana e Blank na Zaga. Bom demais. Bora, lateral direito. Tem uns icons aqui bem nervosos, mano. Agora a gente tem um atal. Vai ser ele mesmo. Tinha até o Walker que seria interessante. Mas vamos de atalzinho aqui, level up. Já na lateral esquerdinha... Aqui foi triste. Vou pegar o Robertson, mas assim... Foi bem triste o negócio, né? E no gol tivemos um pouco de sorte, o Chesney. Então é o seguinte, é um time que tem umas cartas muito boas, como por exemplo, Fernando Torres, Henry, Verratti, o Blank e o Atal. Ao mesmo tempo, a gente precisa de algumas melhoras. Nesse meio campo central, esse outro meio campo central e na lateral esquerda principalmente. E se aparecer um zagueiro melhor que o Fofana seria um bônus. Ele é bom. Mas como eu disse, o melhor seria um bônus. Gol de reserva já foi. Quem vem, rapazes? Cancelo lateral esquerdo. Boa. Aí, ó. A gente deu uma melhoradinha. Agora um upgrade legal. Agora meio campo central. Tudo bem. Agora vive um zagueiro, eu acho. É isso. É. Foi ruim. Foi ruim. Foi ruim. A gente precisa agora concentrar no meio campo central. Doni tirou o pé. Tirou o pé. Beleza. 76 o Frazer. Ou Frazer. Sei lá como fala. Opa. Opa. Olha como encaixa como uma luva o Bélian. E, mano, ele tá jogando muito no Real Madrid, né? O Real Madrid tá fazendo pré-temporada. Beleza. Não começou a temporada ainda. Os jogos oficiais são amistosos. Mas amistosos contra grandes times, né? Tá rolando lá Arsenal e Barcelona. Acho, né? Real Madrid jogou contra o Milan. Jogou contra o Arsenal também. Ou estou maluco. Enfim. Eu sei que tá rolando uns jogos aí de times europeus. E ele tá jogando muito. Meteu até um golaço. N com o Neymarzinho. O meu pai amado é isso. E veio o Bruno Fernandes. Veio o Bruno Fernandes. Aí temos um problema, né? Mas, cara, eu vou de Ney, tá? Eu vou de Ney. Olha isso, mano. Caramba, velho. Difícil escolher aqui, né? É difícil escolher aqui. Deixa eu ver o Bruno Fernandes. Pô, o Bruno Fernandes tem até mais característica. Por incrível que pareça, o Bruno Fernandes é mais bravo que o Ney, velho. Mas vamos de Ney, tá? Vamos puxar aqui pro nosso lado. Ney Tots. A gente bota ele lá na esquerda. Que coisa linda, tá? Que coisa linda. Falta um meio campo central. Ah, não é ruim não, tá? Não é... A cabela não é ruim não. O problema é que não é meio campo central. Ele faz? Ele faz as pontas também. Mas numa dessa a gente encaixa no lugar do Fakir. Ainda estamos presos na meio campo central. Agora veio o Messi. O Messi até seria interessante. Pra dar entrosamento? Não. Eu pensei que ia dar entrosamento com o Messi, com o Neymar ali. Mas... Não. Então deixa assim. Mais um zagueirinho. Antony ponta direita. Não vai ter vaga porque a gente tem o Henry e temos outro lateral. E tem aqui até o meio campo central, né? Ele não vai me ajudar em nada esse meio campo central. Essa é verdade. Nem entrosamento. A gente não tem ninguém praticamente aqui de... Da La Liga. É La Liga, né? Vou pegar o Klaus que é o melhor. Eu gostei do time. Nossa Senhora. Gostei muito do time. Essa é verdade. Roberto Carlos. Se fosse a versão dele em 93 ou 91, não lembro, eu pegaria. Vou pegar o Berase. O Barese, né? Falei tudo errado aqui, mano. A cabeça aqui tá uma beleza. Porque, mano... A zaga ficou boa. 95 e 93. Coisa linda. Agora, Donnie vai tirar o pé total. Savanier. A gente vai sobrar com aquele meio campo central ali errado, né? Não tem jeito. Só se aparecer alguma coisa muito boa agora. Que isso? Mais um zagueiro. Donnie, Donnie, o que você tá fazendo, mano? Maldini. Não tem como não pegar ele, né? Que isso, velho? Pera aí. Deixa eu ver se o Blank faz outra posição. Ele faz volante e meio campo central. Vai fazer a nossa meio campo central. Fechou. Fechou. Mano, cheio de ai com brabo na zaga. Ele vai ser nosso meio campo central. Fechou. Vamos pegar o treinador. Vamos ver se algum vai ajudar em troçamento. Tem um que ajudou aqui, mano. Pelian, pelo menos ganhou um pontinho. Tá valendo. E é isso. O time ficou legal, hein? Cara, Neymar 96. E tinha em Rio e em Rio 98. Promete. Vamos ver se vai encaixar bem no jogo. Caraca, ele tá com o Ronaldo Fenômeno e Messi 98. Gostei desse ataque dele, mano. Não montei esse ataque ainda, hein? Gostaria. Bom, a gente já vai fazer a alteração aqui de milhões, né? Vou botar o Verratti aqui. Pra fazer um link aqui com o Neymarzinho. Aqui, né? Jogar mais pertinho. Beller não vai ficar lá. E aqui, mais centralizado, mais defensivo, vai ser o Blank. Eu acho que a gente pode esperar com a partida hoje, Vilani. Henrique. Nossa senhora. Ai, a tal perdeu, mano. O Henrique fez tudo. Fez tudo. Escanteio. Olha o Henriquezinho. Nossa, já tentou ali um volei e foi travado. O que é isso? Ah, não. Mentira que ele fez esse gol, mano. Mentira. Cara, qual a chance, gente? Qual a chance de fazer esse gol? Ele cruzou na área lá atrás. Ele nem tava na linha. Mano, ele cruzou lá atrás, acertou o Toure. E o Toure chutou dessa maneira e fez o gol. Qual a chance? Ó, o Fernando Torres. Pronto, empatamos. Empatamos, pelo menos. Não foi um gol bizarro igual o dele. Tá? Um golzinho mais normal. Que isso, mano? Não. É só gol bugado? É isso mesmo? Mano, ele meteu dois gols bugados, tá? Inacreditável. De novo, mano. O cara só faz essa jogada e dá certo. Impressionante. Olha isso. Meu goleiro... Chersney? Ah, não. Filho. Não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. E aí? Nossa, que gol. Cara, a gente tomou três gols horrorosos de bugados. O que foi isso? Henry, faz o gol, Henry. Ah, o goleiro dele pega, né? O goleiro dele pega. O meu não pegaria. Olha aí, ó. Valeu pelo presente, amigo. Valeu pelo presente, amigo. Que isso? Que presentasse, hein? O que é isso, velho? Vem. Toma. Mais um. Três a três. Empatamos. Empatamos. Temos que cuidar com a jogada dele bugada. Todas as jogadas bugadas, na verdade. Mas empatamos. Ó, de novo, ó. Ele passa ali e vai jogar lá na frente. Não jogou agora. Mais uma vez, elétrico. Ó. Mano, o cara é o rei das jogadas bugadas, velho. Vai, Belly Hunt. Na trave. Ah, quase, mano. Quase que a gente vira. Bola para o Neymar. Nossa. Nossa senhora, que golaço. Mano. O Neymar deu uma entortada no cara. E viramos. Viramos. Jogo mais bugado de todos. Conseguimos a virada. Henrique já bota na frente. Trago demais. Toma, então. Toma, então, filho. Toma, então. 5x3. 5x3. Henrique e Neymar fazendo diferença nas pontas. 5x3. Vamos ver se ele vai meter uma jogada bugada de novo. Nada. Não deu tempo. Conseguimos virar e ficar em uma vantagem boa. Mas é um jogo perigoso. De novo, mano. Só que agora a zaga está bem, bem ligada. Boa jogada. Boa jogada. Verratti. Faz o gol. Ah, não tem pedido não. Não dá nada. 6x3. Não tem pedido nada. Mais um. Henrique. Boa. Jogadaça do Leipzig. Jogadaça do Leipzig. Henrique. Fernando Torres. Belleran. Nossa. Toma, filha. O que o Belleran fez? Olha todo mundo caiu ao mesmo tempo, mano. Que imagem maravilhosa. Vamos ver se vai vir jogar na bugada de novo. Não dá pra pensar em reação. Veio, veio. E agora, quero ver. Veio e deu certo agora, ó. Tá vendo? Às vezes acerta. Essa jogada é muito roubada, mano. É. Fez mais um golzinho, filha. Não, time. Não vamos tomar mais um, né? Boa. Ih, vacilou. Fernando Torres. Dribou o goleiro, toma. Oito a quatro. Oito a quatro, amigo. Ele fez só gol pro Gado. Vamos ver se ele vai tentar de novo. Ó, botei um cara lá atrás agora. Pronto. Cruzamento. Ai, defesaça do goleiro, mano. Escanteio. Tem gente lá na marcação. Maldinho sobrou pra ele. Jogadaça do Fernando Torres, mano. Nossa, levantou o Ney. Levantou o Ney ali, mano. O que que foi isso? Nem cartãozinho? Cara, ele levantou o Neymar. Olha isso. Perrote. Perrote. Quase. Henri. Olha o Henri, mano. Tentando diferente ali. Bom jogado do Chim. Henri. Toma, filhote. Toma mais um, então. Tinha Henri e Henri pra brincar. 9x4, mano. Que puxada foi aquela, hein? Sensacional. Olha lá. Nossa. Que isso? Toma, então. Vai chegar a 10. Vai chegar a 10. Fernando Torres. Fernando Torres pra fechar o cachorro do nosso adversário. Que isso? 10x4, mano. Tá maluco? E agora ele correu. Beleza, né? Beleza. Olhando aqui no geral. Fernando Torres meteu 4 gols e 1 assistência. Tinha Henri, 2 gols e 2 assistências. Verratti, 1 gol e 4 assistências. Blank deu 1 assistência. Belly Ren marcou 2 gols. E o Neymar marcou 1 golzinho. Mano, ataque aqui foi lindo. A combinação ficou forte. 10x4. E o cara abusou de jogadas bugadas. Os primeiros gols dele foram coisas muito bizarras. Esse aqui foi um absurdo. Ele cruza lá de longe. Olha como a bola vai. Mano, a bola foi guiada no pé dele. Ele finaliza de um jeito bizarro e tira do goleiro. Olha isso. Olha a curva. E olha o jeito que o Touré... Nossa, dava pro Chelsea, hein? E aí depois, esse aí foi um absurdo, né? Aqui só tem o final da jogada. Mas, mano, foi toda uma jogada horrorosa que foi sobrando pra ele. Olha só, meu jogador dominou a bola de um jeito terrível. Foi chutar. Chutou nas costas. E aí era pro Chelsea encaixar essa bola. Era do Chelsea fácil. Ele deu um soco. A bola foi um soco ainda estranho. A bola não foi pra frente. Foi pra cima. Tá vendo? E aí, olha só. Tinha... Parece que é um baita zagueiro. Olha como ele pula. Errado. E o Ronaldo pula errado também, mas faz o gol. Olha isso, mano. Esse gol aqui foi um absurdo, tá? E depois os outros gols dele foram basicamente dessa jogada bugada aí, ó. Que tira toda a zaga aí. E é isso. Mas deu certo. Foi muito da hora encaixar em Rineimar. Juntos, o time fez muito gol. Dez gols. É isso. Tamo junto. E até mais.